Pra começar esse podcast contigo, eu gostaria de saber mais um pouco da tua história. Quantos anos você tem, de que lugar você é da Bahia, enfim. Tenho 19 anos, fiz 19 anos, 1º de outubro, recentemente. Sou de Irará, mas eu nasci em Salvador. Nasci em Salvador, mas eu me considero de Irará. Minha cidade natal é Irará. Moro com meus avós. E uma carreira linda pela frente, né? Com fé em Deus, papai. E aí, quando tu abre um lugar, as pessoas sempre te dão mais de 19 anos, né? Ou dão menos? Rapaz, é uma variância, pô. Tipo, eu vou viajar. Aí para pra comer, para pra almoçar, para pra tomar café. Chega num lugar, a mulher fala... Rapaz, tu só tem 19 anos mesmo? Aí já outras falam, rapaz, tu tem cara de ser mais novo. Mas, com frequência, me dá mais, tipo, como mais velho. E quando tu começou logo a carreira ali, que tinha 18 anos? Imagina o que as pessoas não falavam, hein? Rapaz. Na verdade, não foi nem com 18 anos, foi com 17. É, 17. Com 17. Mas com 17 anos, tu chegou a fazer shows? Com 17 anos? Não, não. Não, né? Eu comecei a fazer show com 18 anos. Foi, 18 anos. Mas antes disso, Neto, como é que foi tua infância ali na Bahia, velho? Tu era uma pessoa que cresceu na cidade ou na zona rural? Rapaz, eu nasci em Salvador, como eu falei, e cresci no Arenoso. É um bairro de Salvador. Nossa, é uma periferia de Salvador, no Arenoso. Eu me criei ali. E logo quando meu pai faleceu, que já tem um ano e pouco, vai fazer dois, um ano e pouco, vai fazer dois anos já que meu pai faleceu, meu pai falecido. Fui morar com meus avós. Aí fui morar com meus avós, porque eu morava com meu pai. No Arenoso, em Salvador. Isso. Morava no Arenoso, em Salvador, com meu pai. Aí quando ele faleceu, eu fui morar com meus avós, em Irará. Então, quanto tempo tu mora em Irará? O mesmo tempo de falecido dele. Um ano e pouco, vai fazer dois anos. Eu pensei que, tipo, desde os três, quatro anos ali, tu já ficava em Irará, velho. Não, quando eu era pequeno, eu ia pra lá pra passar as férias. Pra passar as férias, tipo, dava recesso em São João da escola. Ia pra Irará. Neto, quer ir pra onde? Pra Irará. E como é que foi o bairro que tu morava ali em Salvador? Era uma comunidade ou era um bairro mais desenvolvido? Rapaz, era... Uma comunidade. Era uma comunidade, mas era bem desenvolvido também. Eu sei. Mas como é que era a tua infância ali em Salvador, morando na comunidade em si? Rapaz, é... A parte, minha família materna, praticamente é toda de Salvador. A minha família paterna já é de Irará. Entendeu? Aí, minha infância lá... Era escola, tipo, eu não saía muito lá no Arenoso. Entendeu? Eu ficava mais dentro de casa, ia pra casa da minha família materna. Mas nunca fiquei assim, tipo, de brincar na rua. Entendeu? Meus primos já faziam isso, mas eu não fazia. Entendeu? Brincar na rua... É... Eu saía pra casa da minha tia, entendeu? Pra casa da minha avó materna. Mas nunca... Tipo, tive essa infância de brincar lá no Arenoso. Quer dizer, tu nunca teve aquela liberdade de estar ali na rua brincando com os amigos, batendo bala e tal? Não. É que nem de bola eu gosto. Não gosta não é? Não. Oxi. Não gosto não. Meu negócio é cantar, meu amigo. Meu negócio é cantar. Não gosto de jogar bola, não. Oxi. É, perna de pau mesmo. Nunca... Rapaz, eu puxei meu pai. Meu pai também nunca jogou bola. Aí o povo da minha família fala, rapaz, tu puxou até o pai. Perna de pau, não sabe jogar bola. Ainda bem que tu sabe cantar. Mas nada assim da tua infância, se tu lembra assim que tu sabia fazer, velho, na tua infância, assim? Rapaz... Não. Eu tô achando que você era no tele e só gostava de ficar jogando videogame e assistindo desenho. Outra coisa que eu não sei também. Oxi. Rapaz, eu só sei cantar, pô. Só cantar? Só sei cantar na minha vida. Se parar a música no... Ah, tá amarrado. Não fala uma coisa dessa, não. Não, pô. É verdade. Não. Entenda, homem. Se chegar... Tu não vai saber fazer outra coisa, que eu tô falando. Rapaz, eu tinha o sonho de ser professor, quando eu estudava. Professor de matemática. Pé bom em matemática? Sou. Dizendo eu que sou, né? Tirava notas boas assim no colégio, tu? Tirava. Tipo, matemática era meu carro-chefe. Tirava sempre notas boas em matemática. Mas nas outras eu passava, mas eu passava arrastado. Não era tão bom quanto matemática. E hoje tu já chegou a concluir os estudos? Como é que é a tua relação com a escola hoje em dia? Já conclui os estudos. Eu concluí em 2022. Concluí os estudos em 2022 com 16 anos. Então tu era bem inteligente, velho. Eu entrei na escola cedo, pô. Meu pai era bem rígido pra esse lado de estudo, de educação. Ele era bem rígido. Ô Neto, em Salvador, velho, hoje em dia é um local que é bastante perigoso. É o que nós passamos no noticiário, velho. Naquela questão que teus pais ali não deixavam muito tu sair pra brincar na rua, era mais por essa questão de ter um cuidado ali. Porra, daqui a pouco o cara vai pra rua, vai entrar no mundo errado, alguma coisa do tipo assim? Também, né? Também. Mas também é pelo meu querer, que eu não queria também ficar ali, tipo, brincando, sabe? Porque eu gostava mesmo do interior. Do interior. Sempre gostei do interior. Tipo, interior na cidade do interior ou na questão de roça, se ficar na roça? Roça. Roça. Rapaz, eu gosto de roça demais. Tipo, minha avó, ela mora no centro. Ali é o centro, né? Mas, tipo assim, eu sempre vou, tipo, pra roça. Tipo, da... Deixa eu ver quem mora na roça. Minha tia. Tem um tia também que mora na roça? Tenho. Aí sempre eu vou pra lá, entendeu? Gosto demais de roça. Eu gosto de zona rural. Eu sei como é que é. É bem bacana mesmo. Eu sou da roça, eu moro na cidade. Você da roça também? Eu sou da roça, mas eu moro... Quer dizer, eu moro aqui em São Paulo, né? Mas na Bahia lá, eu sempre cresci na roça, pô. E pra mim... Ah, tu é baiano, né? Eu sou. Ah, eu sei que tu morava aqui. Eu moro aqui, pô. Mas eu sou da Bahia. Ô, eu sei que tu era daqui. Não, pô. Eu sou da Bahia. Eu sou do sul da Bahia lá em Maraú. Sul da Bahia. Depois de Léo, Zalísio. Morrer não ia saber. Não, eu sou.